Crazy Bips OSB, la família Tá consumado, tudo como planejado Tô a casar com meu amor, casar com meu amor Olha a aliança Tô a casar com meu amor, casar com meu amor Hoje eu te mais deu Levas tu pinto o meu coração e eu fiquei com teu Aquele amor que um dia nasceu, hoje cresceu Já tenho a certeza que todas as batalhas não foram em vão Hoje vencemos, amor Eu já não temo nada, pois a aliança foi colocada E a folha branca foi assinada, com nossos nomes, amor Eu já não temo nada, pois a aliança foi colocada E a folha branca foi assinada, com nossos nomes, amor Tá consumado, tudo como planejado Tô a casar com meu amor, casar com meu amor Hoje eu completaste o meu coração Aquele quarto vazio, tornou-se uma mansão Agradeço muito a Deus por essa benção Quem nos viu, quem nos vê, é tanta emoção Não vou negar, tô muito quente Morra, nossa vida já tá diferente Vamos pescar de olho todo mundo Nosso casamento se realizou Tá consumado, tudo como planejado Tô a casar com meu amor, casar com meu amor Hoje a aliança Tô a casar com meu amor, casar com meu amor Sejam felizes Sejam felizes Obrigado.